Oi pessoal, meu nome é David Silva e nesse vídeo eu vou mostrar como atualizar a máquina de cartão SumUp Total já vai deixando seu like e vem comigo primeiro eu vou acessar o menu, depois eu vou selecionar configurações gerais e em seguida atualizar máquina, a máquina informou que será mais rápido atualizar usando o wi-fi e perguntou se eu desejo conectar o wi-fi, como eu quero conectar eu vou pressionar na tecla entra para confirmar a maquininha está buscando as redes próximas e várias redes foram localizadas você deve selecionar a rede desejada selecionei a minha rede e agora vou digitar a senha digitei a senha da minha rede e vou pressionar na tecla entra para confirmar e pronto, a rede foi configurada com sucesso a maquininha baixou a atualização e perguntou se eu desejo atualizar e eu vou pressionar na tecla entra para confirmar e pronto, a maquininha foi atualizada com sucesso viu como é fácil atualizar a máquina de cartão SumUp Total? agora eu vou te dar um descontão para você também comprar a sua compra, comprando no link que está na descrição do vídeo além de um descontão você vai ganhar o frete grátis vai poder parcelar sua máquina em até 12 vezes sem juros e vai ganhar 1% de taxa nos três primeiros meses não perca essa oportunidade, o link está na descrição do vídeo se ficou com alguma dúvida deixe um comentário e não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito muito obrigado por assistir até o final e até a próxima tchau!